E, pessoal, acredita que vocês vão me ouvir de mais um vídeo. Salve, galera, eu tô aqui, trazendo mais uma série, mais um vídeo, de Minecraft. E... eu não sei o nome da série, ou tá o nome aqui de... como pode estar? Pode estar. Criar um novo mundo. Obrigado, moto, por passar fazendo um barulho desgraçado aqui. Agradeço muito. Nossa, de 100 as peças foram portais, né? Opa, que... Deixa eu abaixar o som. Aqui, beleza. Ó a minha skin, ó, ó a minha skin aqui, bonita! Ó, beleza. É necessário, eu vou completar os... Cadê? Aqui. Deixa eu ver antes. Beleza, nossa, muito, muito, muito! Uma beleza. Viu meu inventário? Ah, conquistei! Primeiro, vamos pegar madeira, né? Vamos pegar aqui um pouquinho de madeira. Opa! Outro, ah, tipo, peraí. Aqui, pegar essa árvore. Então, não tá com opto, 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 tine, fine. Beleza. Vou, vou, vou ver onde é que eu faço a minha casa. Nossa, aqui tá perfeito. Ai. Nossa, vou fazer aqui, velho. Peraí, só uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Claro que minha casa vai ser aqui. Ó, que não. Claro que vai ser. Claro que vai ser. Beleza. Tá, minha cara fica intei boa aqui. Vamos cavugar um pouquinho aqui. Ai. Pega-me. Tem nada, tem nada. Tranquilo, vamos. Vou fazer o machado pra pegar madeira. Mais um achievement. Não. Então, fazer o que? Puta, tem tudo de madeira, menos o machado. Nossa, valeu. Aqui. Vai ser muito difícil conseguir completar tudo. Porque, tipo, só a parte de encontrar diamantes, fazer a armadura todinha. Nossa. Cara, nem pensava. Mas tomara que essa série dure muito tempo. MUITO TEMPO. Que é difícil escolher um jogo pra gravar assim, sabe? Tipo, meia hora, uma hora, assim. Às vezes nem faço. Não sei o que. Vou quebrar aqui. Tava uns passarinhos. Passarinhos, olha. Ai. Não é aqui em casa que eu não gosto de passarinho. Não sei se dá pra escutar, mas não. Tá. Vou pegar aqui algumas madeiras. Mais. Aqui. Pô, tem uma vaca na árvore. Pô. A árvore ceba. Está mais... É... Nossa. Vamos lançar agora. Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Coisar lá. Pô. 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 Aqui. Ah, não, 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 não. Porra. Não, não. Não. Mas que porra esse viado tá fazendo aqui? Só pra ir fazendo... Cadê ele? O que é que você pega fogo, seu viadinho? Não. Tudo normal. Não, porra. Só como caralhos ele... Foda. Vou atacar aqui. Vou... Fechar logo isso aqui, né? Isso aqui vai demorar pra caralho. Fazer logo as... As ferramentas. Fazer uma espada de madeira aqui pra... Pegar comida. Beleza. Hora de atacar. Cadê vacas? Vou deixar a vaca em extinção. Vem aqui. Não, melhor, não vou... Eu vou deixar duas vacas. Deixar duas vacas. Fazer uma plantação de trego. E... Fazer muitas vacas. Muitas vacas. Muitas vacas. Pouca minha. Nossa, cê... Comeu o que que vem? Nossa, aqui tem um terreno grito. Eu sei. Beleza. Isso aqui mais vem. Deixa essas galinhas aí. Pra... Depois fazer uma coisa delas também. Vou aqui fazer... Mais graveto. Pra fazer uma... Careta... De madeira. Beleza. Nossa, era bom que eu ia escavando aqui, né? Pra... Iluminar aqui... Ah, nossa. Nossa, nossa, ferro já. Maravilha. Terra com picareta de madeira. Mais madeira, né? Vou pegar aqui carvão. Um... Um... Peraí. Normal. Por exemplo, que sem o pincinho, pra não tá fora. Tem cana de açúcar. Vou pegar ali, ô... Essa coisa. Que eu já... Não, agora não, agora não, agora não. Pra depois eu fazer uma plantação já de tudo. Nossa, muito massa. Fazer tocha. Quatro tochas. Aqui. Beleza. Só pra... Né? Ficar claro. Deixa eu... Tirar isso daqui. Isso. Onde significa? Nada. Nada disso vai ficar. Vou trocar tudo de madeira. Vou abrir mais um espaço. Nossa. Bem que eu poderia... Procurar ovelha, né? Porque... Vou, vou procurar ovelha, né? Vai ficar de noite, não tem nada pra dormir. Eu vou aqui direto, direto assim, pra cá. Pra... Nossa. Vou fazer a postação de tudo. Depois eu pego um porco, não. Porco eu tenho que ter... Não, você vai falar cebola. Cenoura. Ai, tá bom. Não, 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 não. Nossa. Sai daqui. Eu quero ovelha, não quero... Maravilha. Beleza. Tem umas montanhas aqui. Ovelha fica muito em montanha. A possibilidade de achar... Alê! Opa! Maravilha. Maravilha. Só mais uma. Só assim, né, querida? Tchau. Pronto, agora vamos voltar lá... Pé em casa. Pra... Opa! Para a gente fazer a cama, para eu marcar de spawn logo, para ficar salvo lá. Vamos subir aqui. Sobe, sobe, sobe. Pronto, descendo. Opa, e aí? Tudo bem? Como vai? Boa noite. Vou fazer uma picareta de pedra, para tirar esse ferro daqui. Completar mais um achievement. Tirar esse ferro. Nossa, ficou um buraco aqui. Opa, vamos pular aqui. Beleza, vou subir aqui. Já vou aproveitar e botar madeira aqui. Que vai ser tudo madeira. E pronto. Já, o sol já está descendo ali, né? Vou fechar logo isso aqui. Aqui. Aqui fazer o teto da casa. Aqui vai ser a porta. Certo, certo. Aqui vai ficar bonitinho. Vai ser duas portas. Beleza. Fazer aqui as duas portas. Para a gente encerrar o vídeo. Dois, duas. Beleza. Já está lá o sol lindo. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Bota. Do vídeo. Se vocês tenham gostado, dê um gostei. Para ajudar na informação do vídeo. E do canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Para receber mais vídeos como esse. E... Até o próximo episódio galera. Falou. Tchau.